E eu falo, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu já trago pra vocês um vídeo pra gente conversar um pouco sobre o Brasileirão de PES, tá, rapaziada? O Brasileirão de PES porque aconteceu algo bem curioso, né, mano? Bem interessante, né, cara? E que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Tô lembrando, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e sim envolve o PES 2021, né, cara? Que é o último PES que saiu, a propósito, né? Porque o jogo que temos agora não é PES e é eFootball, né, galera? E, mano, tô lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos falar sobre PES, né, cara? Sobre PES pra variar um pouco, né, cara? Estamos falando apenas sobre eFootball. Como eu falei pra vocês, é um jogo que eu particularmente não estou jogando. Tem algumas poucas pessoas que ainda estão jogando e eu trago de vez em quando aqui algumas notícias em respeito a vocês, né, rapaziada? Mas sim, mano, por incrível que pareça, o PES 2021 voltou a ser utilizado pela Konami e pelo Brasileirão, pela CBF e Brasileirão pela entidade que organiza os campeonatos de eSports aqui no Brasil, né, rapaziada? Como vocês sabem, tem o eBrasileirão dos profissionais de PES, dos jogadores profissionais de PES, né, rapaziada? E quando saiu o eFootball, muitas pessoas ficaram muito em dúvida do que aconteceria, né, cara? Porque esse jogo funcionaria de uma forma um pouco diferente, né, velho? E como é que funcionaria os campeonatos online? Porque, querendo ou não, os campeonatos online não, os campeonatos de eSports. E, querendo ou não, a Konami ainda tem essa parceria com a CBF, então os campeonatos deveriam ser realizados no PES ou no eFootball, seja o que for, tá ligado? Não no FIFA. Então, mano, beleza, tem o PES 2021 aí completado com todas as equipes e tudo mais, saiu o eFootball, um jogo teste até então, né, que é essa altura do campeonato nós todos já imaginávamos que já teríamos o jogo completo, então não teria problema, né, cara? E, beleza, como é que aconteceria, né, mano? Isso até o jogo ser lançado, porque quando a gente viu que o jogo foi lançado, é além de muitas pessoas verem que não daria certo, tá ligado? Então mesmo que tivéssemos todas as equipes, muitas pessoas já, mano, viram na cara que não daria certo ter uns campeonatos competitivos valendo grana, valendo... tá ligado? Porque tem gente que vive disso, tá ligado? Então não tem como fazer um bagulho sério nesse jogo, tá ligado? Porque esse jogo é bizarro, né, mano? Não teria como, né, cara? Muitas pessoas já viram isso, né, velho? Inclusive muitos jogadores profissionais de PES abandonaram o PES e foram para o FIFA, né, cara? Foram tentados ser profissionais de FIFA, né, cara? Porque, querido, é um jogo de futebol, mesma área, entre aspas, né? Mesma área, e então muitas pessoas largaram o PES de mão, tá ligado? Já no lançamento do eFootball, né, cara? E foi confirmado mais uma temporada do eBrasileirão. Rapaziada, hoje foi confirmado mais uma temporada do eBrasileirão. Agora você me pergunta, bom, moleque, mas como é que vai funcionar esse eBrasileirão? Simplesmente, cara, vocês acreditam, velho? Simplesmente o jogo vai acontecer no PES 2021, mano. O jogo simplesmente vai acontecer no PES 2021 e não no eFootball, tá ligado? Então vocês têm noção? Quase 2023, vai ter mais um torneio do eBrasileirão e o jogo ocorrendo no PES 2021, tá ligado? Que foi o único jogo decente que tivemos. E isso eu não vou nem falar porque o jogo é uma porcaria, tá ligado? Mas, mano, o mínimo que o jogo tem que ter não tem, que são times, tá ligado? Pra pra esse campeonato poder tá rolando. Então, tipo, não tem time, mano. Pra jogar só tem três times do Brasileirão, que é o São Paulo, o Flamengo e o Corinthians. Se não me engano, só são esses três, que faz tempo que eu não entro no jogo, né, cara? Mas, mano, não tem nem condições de tá fazendo um campeonato competitivo do Brasileirão nesse jogo. Mesmo que o jogo fosse bom, tá ligado? Não teria como, porque não tem nem time pra fazer, tá ligado? Se não tem nem time, então, cara, vamos fazer esse campeonato no PES 2021. Eu não sei falar pra vocês, mas acho que o fato do jogo também ser uma merda, também colaborou a isso, estar acontecendo, né, cara? É outro jogo, não é outra pegada, né, cara? Então, mano, pras pessoas que, os jogadores que são profissionais de PES 2021, alguns, não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa, porque, mano, deve ter gente profissional que nem jogando tá esse jogo, né, cara? Vamos ser sinceros, né, mano? Então, cara, é outra pegada, né, mano? É outra pegada, que não são jogos diferentes, PES e Futebol. Então, cara, juntando todos esses fatores, jogos sem uma porcaria, não ter times, também, o eFootball, o eBrasileirão vai rolar no PES 2021, tá ligado? Vocês já pararam pra pensar o quanto isso é bizarro, mano, tá ligado? Tipo, ter parceria, a Konami tem parceria, paga milhões pro Brasileirão, tá ligado? E, cara, além de não ter os times, não usa a liga, não usa nada da liga que paga milhões pra ter por temporada, e ainda vê a liga sendo utilizada um outro jogo antigo que nem tá mais no mercado, tá ligado? Então, tipo, é uma péssima forma de marketing, de divulgação do que vocês imaginarem. Porque, cara, eles vão utilizar um jogo que não tá nem mais no mercado pra fazer esse campeonato, né, cara? Um jogo que não tá nem mais sendo vendido, ou seja, qualquer pessoa que não conheça, é difícil não conhecer o PES, mas, sei lá, que veja o campeonato, também é uma forma de divulgação. E queira comprar o jogo, acho interessante, o cara não vai nem conseguir comprar mais o jogo, porque é um jogo que não tá nem mais em circulação, né, cara? Então, mano, isso é bizarro de tantas formas, né, cara? Mas isso é tudo que a Konami colheu, e o Brasileirão também, né, mano? Porque tá indo na laia da Konami, tá renovando essa parceria, renovou por mais dois anos, né? Vai até 2024, se eu não me engano, né, cara? Vai até 2024, e vai ter que se submeter a isso, né, mano? Daqui a pouco vai ter que fazer o iBrasileirão no PES 2013, né, cara? No PES 2012, né, mano? Seria melhor, seria, mas, cara, bizarro, né, velho? Os elencos, então, nem se fala, né, mano? Os elencos, cara, eu não sei como é que vai estar a situação dos elencos nesse iBrasileirão, Porque, imagina, cara, eu mesmo que joga com o São Paulo, PES 2021, Eu entro nele, sem patch, sem option file, o jogo das atualizações padrões da Konami, Cara, o Juan Fran ainda tá no São Paulo, tá ligado? O Juan Fran saiu no São Paulo já tem quase três anos, cara, Porque ele saiu, se eu não me engano, foi no final de 2020, O jogo ficou no mercado até o final de 2021, praticamente, E, cara, o Konami não atualizou isso, então, imagina, cara, Um jogador de São Paulo ir lá e jogar com essa escalação, Brenner ainda tá no São Paulo, tá ligado? É uma outra escalação completamente diferente, Eu me remetei ao São Paulo, porque o São Paulo é um time que eu usava muito, Então eu sei, os jogadores estão de cabeça, Mas outros times também estão na mesma situação, tá ligado? Mas é claro, né, cara, se eles não fizerem uma atualização no PES 2021 Pra fazer esse iBrasileirão vai ser ainda mais bizarro, né, cara? Vai ser ainda mais bizarro, Essas parcerias que tem com o brasileirão e com os times brasileiros não vai adiantar de nada, E os times brasileiros se continuarem, Até porque eles só visam dinheiro, né, cara? Se continuarem nessa parceria com o Konami, Com todas essas situações sendo impostas, Mano, são muito bestas, né, cara? Porque, cara, o marketing vai pro saco, né, mano? Um campeonato dos mais importantes de esportes do Brasil, tá ligado? Que é o iBrasileirão, Se tem noção, um dos campeonatos de esportes mais importantes do Brasil, Levando em consideração que essa categoria dos esportes, Jogos Eletrônicos Competitivos, Estocada de Ainda Mais, É assumindo um grande cenário aqui no Brasil, Milhares de pessoas acompanhando, E um dos campeonatos mais importantes que temos no Brasil, Que é o iBrasileirão, Sendo disputado em um jogo que não tá nem mais em circulação, Com os elencos completamente antigos, tá ligado? Muitos jogadores genéricos, E, cara, o jogo que temos em circulação da mesma empresa, Que é a que ainda possui parceria com o Brasileirão, Não tem nem time, mano, Cara, então, velho, Cara, a cara, Viz que você parar pra pensar um pouco mais nesse assunto, Fica ainda mais bizarro, né, mano? Mas, infelizmente, é isso que o Konep tá se submetendo, É isso que o Brasileirão também tá se submetendo, Fazendo parceria com a Konami, E, cara, eu espero muito, mano, É, claro, Quando saiu essa notícia de que o Brasileirão Fez essa parceria com a Konami, Que é a T-Série B, Série A, Cara, eu comemorei, Joguei fogos de artifícios pro A, tá ligado? Pro Célv. Que a Konami não fizesse mais essa parceria com o... Que a CBF, no caso, Não fizesse mais essa parceria com a Konami, Nem os times brasileiros, Meu time do coração também, Que é o São Paulo, Que tem parceria com a Konami, Não faça mais, tá ligado? Não faça mais porque é bizarro, né, mano? Eu prefiro muito mais com que os times brasileiros Vão para o FIFA, Porque o FIFA, querendo ou não, É um jogo, mano, Se tivesse a licença do Brasileirão, O Brasileirão em si ia ganhar muito mais com isso Do que estando no futebol, Porque, cara, A única coisa que essa parceria faz, Alguma coisa, É no caso da Konami ter que ficar injetando dinheiro Nos times brasileiros e na CBF, tá ligado? Porque nem ter os times tem no jogo, né, cara? Então, para vocês terem noção, A Konami está pagando de graça, tá ligado? Está pagando para nada, Porque está pagando diversas licenças E não usa nenhuma. Então é isso, tá ligado? É isso, não usa nenhuma, Só a dos times que estão no jogo, Mas também são completamente anuladas, Já que ninguém usa, né, cara? Porque ninguém gosta de ficar fazendo partida Com oito times apenas, né, mano? Cara, é bizarro, Esse cenário do futebol que temos atual é bizarro, Agora o cenário também do E-Brasiliano, Na minha opinião, Bizarríssimo, tá ligado? Cara, eu quero muito que vocês deixem o final de vocês Aqui nos comentários, O que você acha disso? Se você concorda comigo que é grotesco Esse cenário atual que temos do E-Football, Que a cada dia que passa pior ainda mais, Sem perspectiva de melhora, tá ligado? Nada que dê alguma esperança, Algum fio de esperança para os fãs de PES, De que talvez o PES vai voltar, É que o E-Football, sei lá, Vai melhorar nada, tá ligado? Nada, a cada dia que passa Saem mais notícias e mais notícias Que mostram que, mano, Tá indo de mal a pior, tá ligado? Mas aí, qual a sua opinião, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, Seguro por aqui, Deixa o seu like, Se inscreve no canal, Até a próxima, E... Falou! Falou!